Música Cada vez mais estamos ficando saudáveis e por isso o vídeo de hoje é sobre hortas É os melhores grupinhos sobre hortinhas que a gente pode colocar na nossa casa Quem tem apartamento, na laje e até no quintal Música O primeiro escolhido é esse feito com latinha de leite Você só precisa ter uma tinta spray cobre e um pouquinho de tinta spray preto Vai ficar lindo, você coloca ali umas tags e coloca a sua hortinha Do jeitinho que você quiser, você pode pendurar, colocar em um aramado e vai ficar lindo Música A segunda opção é muito rápida, você vai poder colocar aí em uma chaleira que você tem Ou então comprar uma chaleira, você pode decorar ela Mas normalmente a chaleira já tem aquele jeitinho Pinterest, né? Então vai ficar muito lindo O terceiro é reutilizar potes de vidros, aqueles de azeitonas, de palmito Você pode colocar a sua plantinha ali, mas lembre-se de fazer uma drenagem Você vai precisar daquelas pedras de argila, sabe? Uma manta e depois coloca a telinha e a sua plantinha, vai ficar amigo O quarto e último é você usar o que você tem aí em casa Depois que você beber uma Coca-Cola, uma Fanta, uma Pepsi, você vai lá e guarda a sua garrafa Porque se você, que nem aquelas pessoas que falam assim Ah, eu nunca vou conseguir ter um jardim, toda planta na minha mão morre Então é pra você, porque você vai fazer um vaso auto irrigável, é isso mesmo Você precisa aí só de uma garrafa pet, corta ela no meio e um marbante E é muito fácil, você enche de água lá e ela mesmo vai se auto, como posso dizer, produção? Se auto sustentando Então ela vai se auto sustentando e você pode aí ter a sua hortinha dos sonhos E é isso, se vocês gostaram desses melhores do PIN Escreve aqui o que você gostaria de ver, quais são os melhores do PIN aqui no... No, 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 no vídeo O melhor aqui no vídeo Me conta aqui embaixo E é isso aí, gente Até a próxima, um beijo pra vocês e tchau!